Música Uma dessas vai para... Para as pegadinhas do Faustão Vai, né? Vai É que isso aí eu acho que era para criança, né? Eu acho que você tem as pernas um pouco mais compridas É Mas dá Dá? E aí, dá pé o riozinho? O laguinho? Claro Você ficou sem coragem? Ficou sem coragem? Ficou sem coragem? Por quê? Foi só a concentração porque ele sabia que ia ser filmado daí Quero ver fazer a volta É, na volta já tinha ele caído também Foi uma vez já Por isso que tem que ter colete salva-vidas Aquele está louquinho para mandar para o Faustão, né? Ó, me mandaram filmar Eu não consegui pegar o tombo, só ouvi as risadas E aí, já está de músculo? Agora já pegou a gente, né? Tchau 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 Tchau